A saúde em Varzagrande sempre foi um dos principais gargalos da cidade E solucionar esta situação parece não ser uma tarefa fácil para os gestores Para o prefeito Alas Guimarães do PMDB, os problemas devem ser amenizados com um pacote de medidas para o setor Mas ainda assim ele alega dificuldades nos valores dos repasses Veja na reportagem No pronto-socorro de Varzagrande o descontentamento é notório Essa situação vem de prefeito para prefeito Mas vergonhosamente, como um médico, como nós tivemos o Alas, trabalhando atuante no pronto-socorro Sabendo da situação do pronto-socorro, se engajou como prefeito para mudar a situação pelo menos médica Hoje eu estou apanhando da minha esposa porque eu voto em Cuiabá e ela aqui em Varzagrande E eu falei para ela, vote no Alice, que pelo menos a saúde ele vai dar conta de arrumar a casa Mas foi o contrário Hoje continua uma vergonha que não tem nenhum O médico não teve coragem de colocar nem um ventilador no teto Nem um banco porque eu fiquei uma semana aqui com a minha sogra Trazendo cadeira e trazendo ventilador e sem estrutura de água também Seu Alessandro acompanha o pai que há 15 dias espera por uma cirurgia Era para fazer a cirurgia e conforme não fez, foi agravando, a costa dele machucou Aí deu febre, deu um monte de coisa E agora que conseguiram nós corremos atrás Pedimos para Deus que agora conseguimos uma UTI para ele Um pacote de medidas no valor de 20 milhões de reais Anunciado neste mês de outubro pelo prefeito Alas Sigmarans do PMDB Visa amenizar o caos na saúde da cidade Nós temos a inauguração da UPA, que acredito que ocorrerá dentro desses 4, 6 meses Vou tentar, quanto antes melhor Já estamos com a eminência de inaugurar um PSF novo Estamos com mais 3 construindo Que devemos inaugurar início do ano que vem E mais 11 PS9 em construção Então nós vamos com esses PSFs dar uma cobertura de atendimento à população De 85% e quiçá 100% Isso vai fazer com o que? Vai fazer com que o paciente, com aqueles problemas menores Em vez de ir para o pronto-socorro, procure o PSF E quando aquele paciente tiver maiores problemas Problemas de média complexidade Em vez de procurar o pronto-socorro, vai procurar as UPAs O pronto-socorro de Várzea Grande atende em média 100 mil pacientes por ano A inauguração da unidade de pronto-atendimento deve desafogar o fluxo Para quem está na ponta e precisa deste serviço A expectativa é de melhorias Não tenho nada contra o prefeito, nada Mas eu quero que Deus ajuda ele Para que melhore a saúde de Várzea Grande Assim como melhora a do Brasil Um dos desafios do PMDBista vai ser ampliar os recursos estadual e federal Que segundo ele, ainda são insuficientes Eu preciso de 1 milhão e 500 para equipar Hoje eu não tenho, olha só Que tristeza Você tem que dizer para a sociedade Dizer para a imprensa Que hoje eu não tenho 1 milhão e 500 mil reais para equipar a UPA Dizer para vocês Que eu preciso de 1 milhão e 300 mil reais por mês Para manter essa UPA E que eu também não tenho Que a prefeitura também não tem Então essa é a realidade do meu município Agora, por favor Eu peço Por favor Ajudem Várzea Grande Tá? Várzea Grande precisa de ajuda Agora Várzea Grande Para quem o senhor está pedindo ajuda? Para todo mundo Para a sociedade Para o governo do estado Para a imprensa Para o governo federal Venha ver de perto Venha ver de perto Não é só tacar pedra Achando que o prefeito está com má vontade de fazer, não Não é só tacar pedra